Música Turbonet, a melhor internet de Olímpia e região Hipólito Pesca, aqui você encontra tudo de pesca e camping Música 5 horas da manhã, partiu o turvão Música 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 Rapaz, já tem carro aí, o cara chegou agora, chegou na minha frente já, rapaz do céu É, moçada, é isso aí, cheguei aqui, tá escurinho ainda, já tem um irmãozinho ali, já chegou também Tá dando ré ali, eu vou primeiro que eu, ó Aí no poço de baixo ali, deve ser bom Aí, uau, rio Bonita, é isso aí É isso aí, olha lá, olha lá, peixe boiando lá em cima, já peixe grande boiando ali em cima já, ó Olha lá, olha lá, olha como boia peixe lá, moço Rapaz do céu Vamos dar uma olhada naquele poço lá, olha como boia Música Olha o dourado, olha o dourado o piego, olha o dourado o piego, maluco Olha o dourado Mãe de vida, olha o tamanho que sai do cano A barana É, é o tamanho, escapou Rapaz, comeu uma turvinha, mas a barana de um parmo Será que tem um bom catapятся aqui agora? Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Juruti. Canto da Juruti. Tá quieto. Quieto, quieto, quieto. Ó o João de Barro. Ó a passarinhada. Vento, vento, muito vento. Tá quieto aqui o bagulho. Tá quieto. De manhã teve umas ação aí. Perdi quatro piapara. Hoje é o dia da zica, velho. Fisguei quatro piapara. Grande. Grande. Escapou as quatro piapara, velho. Tem dia que tá zicado. Tem dia que tá zicado. Começou a escapar pra ir embora. Não cabe. Nossa, o teimoso. Três e meia, quatro e meia, cinco e meia. Ainda tem duas horinha de pesca, ainda. Olha. E aí E aí E aí E aí É lindo que está lá. 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 Corimbalo. Olha. Olha aí. Aí dá lá. Vou vir mal no dia. O doido da linha ali fez de maranté. Eu vou tirar ser... Olha aí, a galinha. Cheia para. Cheia para. Cheia para. Não dá nada, não dá nada... e aí é bom galera é isso aí espero que você tenha gostado da pescaria Zinha aí pescaria assim né é um dia do peixe outro dia também é isso aí é cinco e meia da tarde já só já desce rapidão agora seis horas por essa eu vou chegar escuro lá não sai cinco e meia daqui eu cheguei escuro em casa e é isso aí deu bom demais da conta pescaria no turvo aí de quatro piapara grande né peguei um curimbo peguei uma piapara até as de medida e hoje foi o dia do peixe hoje ela deu show aí me deu lambada mesmo grande peso mesmo piapara fiz na carretilha aqui mas não deu sorte não mas foi gostoso demais passei o dia aqui passarinhada cantou demais da conta show de bola é isso aí gostou do vídeo cara que o dedão no like aí compartilha com seus amigos continua assistindo aí participa das rifas também tá bom aqui na descrição aí ó aí no link da descrição aí participa da minha refinha quem sabe você pode pescar comigo eu se não quiser você pode levar prêmio também carretilha em dinheiro beleza Deus abençoe um beijo no coração de cada um de vocês obrigado mesmo e assiste o vídeo antigo tem mil e oitocentos vídeo tchau obrigado sua cachorrinha teca pega onça na tocaia se formou em pescador com seu mestre professor saudoso rei da piapara e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto